Boa noite, Yudiane. Dois fatos econômicos da maior relevância a serem tratados nas próximas horas pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, ao centro, que estará com o presidente Jair Bolsonaro, que na semana passada, sem consultar ninguém, muito menos o ministro, tratou de fulminar com o reajuste do diesel pouco superior a 5%. A leitura é de que ele estava preocupado com uma ameaça de uma nova paralisação dos caminhoneiros, mas não foi só isso, não. O presidente ficou incomodado porque o anúncio ocorreu no dia dos 100 dias de seu governo. Só que isso provocou um rombo, em função da queda das bolsas e das ações da estatal, um rombo na empresa de 32 bilhões de reais. E agora, Paulo Guedes vai tentar consertar, voltar o aumento a ser validado, mas o prejuízo da estatal já ocorreu. Esse é um fato. Outro fato, e aqui está Esperi de Almin, que foi o relator do orçamento impositivo, aprovado no Senado. E apesar do feriado da Páscoa, Semana Santa, a Câmara, ainda essa semana, deve confirmar o parecer de Amin, aprovado no Senado. E assim, as bancadas terão mais possibilidades de indicações financeiras para seus respectivos Estados. É isso aí.